Não, 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 isso foi antes da pandemia, isso era antes da pandemia, não, não, eu só vou tirar o casaco que estava aqui um bocadinho de boas. Eu sou mais um papo seco. Aquilo foi tudo Photoshop, não sabem? Bem, mas isto não está só a malta de gaia, não é? Isto é... Você não leia as luzes, por favor. Temos que ir, Matosinhas? Porto? Mais, mais. Um de cada vez, um de cada vez. Ah, deixa eu ver se eu sei mais teses. Aveiro? Braga? Guimarães? Não há ninguém do Algarve? Quem, quem? Santa Maria da Feira? Ah, ok, ok. Mirmesinde? Duas pessoas. E ela ao lado, não é bem, Mirmesinde? Maia, Maia. Boa, 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 boa. Alentejo? E Sporting? Ah... Bem, aí, eu só queria também fazer aqui um... Só aqui uma pergunta. Se tivesse havido concerto, há duas semanas atrás, vocês tinham vindo ou não? Eu acho que já toquei e cantei com mais chuva. Mas foi pela vossa segurança e acho que valeu a pena. Acabámos de entrar com um pôr do sol lindíssimo. E só pensei com esta paisagem lindíssima aqui atrás de nós. E hoje trouxe aqui uma canção mais antiga para quem já me acompanha há alguns anos. E é uma canção que resume praticamente todo o meu passado. E é quase como se falasse sobre o meu futuro. Assim, com a esperança que seja tudo honesto e verdadeiro. E eu quero dizer, porque tenho tido um público honesto e verdadeiro à minha frente sempre. Esta música chama-se Verdadeira. Olha pra mim E diz-me o que tu fez Diz-me quem tu vês Não quem tu queres ver Serei Para ti O que querias ter O que sonhavas ter Mas isso não sou eu Ontem era um corpo Mas agora Mas agora Daz-me valor Se olhares para mim Verás que Eu só quero ser alguém Que te conquiste sem Seguidos ou regressões Quero que tudo Que seja tudo Que tu me danai Salvamos para todos vocês Que sejam sempre assim, verdadeiro Ao vosso lado Muito obrigado Uma vez também Olha Para ti Para ti Diz-me quem tu vês Diz-me quem tu vês Diz-me quem tu és Seguidos ou regressões Seguidos ou regressões Quero que tudo Que sejam sempre Seguidos ou regressões Diz-me quem tu vês Diz-me quem tu vês De fogo teiros E se anda, que você conhece o seu amor Seguindo só, que você quer, que você quer E se você conhece o seu amor E se você conhece o seu amor Obrigado.